O Parelho das Duas é um filme feito para televisão. Na verdade, era para um programa especial da Secretaria do Estado da Cultura e é um filme de 56 minutos, por aí. O entrecho dele é a armadilha que nós estamos metidos. Como a gente pode resistir ao consumo? Quem resiste ao consumo? Quem pode dizer que o consumo é ruim? Eu não quero consumo, eu não consumo porque o consumo é ruim. Os carros são feios, são incômodos. Não é nada disso. O conforto de usar a gente em uma armadilha é terrível, exatamente porque ele é ótimo. Ele é feito por corpo, é feito pela mente. Perfumes, ginásticas, vestidos, é tudo maravilhoso no consumo. Nós estamos doentes, esse é o problema. Nós estamos doentes com essa doença do consumo, que se inoculou na gente. Não porque ela é ruim, mas porque ela é boa. É boa demais. E quem resiste a ela? Então é um filme sobre pessoas que não resistem a isso. Eu peguei de um fato verídico, que o fato verídico e usual é um empresário sendo preso. Mas não peguei um empresário sendo preso porque isso não me interessa. Peguei os efeitos que isso causa na criadagem dele e na mulher dele, que ficaram em casa enquanto o cara era encarcerado. O que aconteceu com essa gente? Como eles são? O filme é uma investigação não sobre o sujeito que foi preso, mas sobre quem ficou na casa dele. E o que eles estavam acostumados a fluir dessa sociedade maravilhosa do consumo. É isso. Sim. Man Más. E aí Man Más. E aí Man Más. E aí Man Más.